e aí e aí e aí e aí e aí e aí e começando mais um vídeo jogando bagulhos tô aqui com capacete para boca eu tô aqui com o Guilherme vou pegar uma bolacha eu vou começar a missão aqui maneira você tá gravando mesmo eu não confirmo se eu desse tá gravando sim o que tem esse gordo que eu não tenho ele é rico você acha que é engraçado, não é? você acha que eu sou uma brincadeira? bem meu pequeno amigo, eu sou o rei aqui eu sei, você é o rei, mas minha rei é o sol e agora todos estão rindo comigo, bem, não mais eu não estou rindo meu deus, olá? bom, bom filho, você e eu, nós vamos ensinar o jovem gordo para manter seus pôs da minha mulher, minha rei, dê-lo para o bairro abandonado em New Coventry em Minha Hall, eu vou estar esperando para estudar aquele pequeno weasel, eu vou estar lá a missão da marreta é que a mina dá para gente é que a mina vai assinar o que ela vai fazer com o pera lá e aí depois, ah, tem que provocar o cara, salvar ela ai, eu sou boço essa missão aí é aquela do do ferro velho eu já sentei a porrada antes de quebrar de novo, meu riquinho o que é que eu estou acontecendo com a câmera? meu Deus o que? 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 o cara falando que você mexeu a boca? o que? 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 meu deus cara, que putaria deixa eu pegar minha bike e sentar as mãos cara essa bike é muito rápida pera ai tá no ovo dos cara não tem que tacar ovo nos cara pra sentar a mão crashing style crashing style a gente tinha uma bombinha no chão ai o cara ta me quebrando cara ta apanhando o Bart chute nas bolas não é pra subir na bike é pra bater no cara é pra ele vai não vai ficar a bike não é eu não sei mas alguém tacou a bomba ali não não é não é não é é os cara os caras são maneiros aqui ó e e abuso contra adultos na hora que a polícia vem direto devia ser o contrário quando você pega nível máximo de procurada a polícia começa a spawnar do teu lado pra você ser e inclusive quando eu chegar aqui vai spawnar monitor eu acho ali ó e quando você tá no nível máximo o jogo pede de tudo pra você ser pego aqui e e e e e e o 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 amigo o 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